Corra e atire, assim você consegue matar o campeão mundial de Valorant Que isso, é um cadrador? Mano, essas espectras tá parecendo um canhão, que porra é essa? Caralho! Mano, igualzinho um canhão Bora frente a umas patinetadas mais engraçadas e insanas do Valorant Patinetada pra quem não sabe é quando você corre e atira ao mesmo tempo E mesmo assim consegue acertar e matar seu inimigo Mais ou menos como essa sede vai fazer contra o time do Belk E espera aí que depois tem a visão dela, se liga só Pega, pega, pega esse cara, é único Tem bala, tem bala Tem bala, tem bala GAS! Meu Deus do céu mano Instalando granada expansiva Ele vai brigar, vai correndo Meu Deus Ele vai ressar, ele vai ressar Você não matará meus aliados Meu Deus Rapaziada, quanta ruindade eu tô estourada, mano, sério? Que isso, mano? Tem res, tem res, tem res Tem res, tem res Tem res, rapaz, na esquerda Meu Deus Meu Deus Será que a gente consegue bater 4 mil likes nesse vídeo? Se a gente bater esses 4 mil likes, eu trago o episódio 5 Então se você quer ver a continuação desse vídeo Já desce e deixa o like Caralho, que ano, que dia exótico Filha da... Ignorante Spike plantada Se aqui não é muito bom de bagulho Você acabou de ganhar um mês de Amazon Prime gratuito Por lá você pode dar subs no seu streamer favorito Assistir o Amazon Prime Interprete grátis no site da Amazon E muito mais É só clicar no link do comentário fixado Mas é melhor correr porque é por tempo limitado Sim Como o que é que o cara Não tem mais Vamo nessa Pessoal Não Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser que seja Um Um Valorante Não Eu estou Você está Eu tenho essa Oh Você está Tô muito Você está Tô muito É muito louco, cara! Eu acreditava por isso. Ele é a spawn, ele é a spawn. Eu peguei, 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 peguei. Isso é muito... Meu coração está correndo. Tipo, você realmente não precisa de aim nesse jogo, é louco. Não, Tyson, você está bem. Meu Deus! Tem... Opa! Tem mesmo ai? Meu Deus, cara! Tem... Meu Deus, cara! Opa! Ah, se ele acertar isso, não esboca o filhinho. QUÊ? Mano, o cara caga muito, velho. Mano, esse jogo é muito de cara ruim, mano. Sou o Cellbit agora, porra. Fica recifrando. Esse jogo é muito nojento! Meu Deus, que jogo escroto, velho. Que jogo podre, mano. Não, Riot, eu te amo, mas pelo amor de Deus! Era muito grande, velho. Eu estava... E aí velho eu amo esse gordo cara que filha da puta caramba E aí 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 Inimigo no ar Spike no chão Juju Juju Que que foi isso Juju Vamos perder os dois para perder os dois Que é isso O que que foi isso Eu não confio agora O que foi? O que é? É uma coisa mole É mole É, sim Bro, ele está rodando Você tá... Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Ele vai, ele vai, ele vai Ele vai, ele vai, ele vai Não, velho. Mãe que eu tô... Eu vou desistar esse jogueiro. Eu vou desistar esse jogueiro. Eu tô encerrado, eu não sabia de uma cita. Pode ter um, é? Lançando o clorel. O que foi isso? Eu não sei. O que foi isso? Vamos ver como a gente luta sempre vendo. Recuou. Meu Deus. Que jogo porra, mano. Passa o banco. O resto é um inimigo. Correu, viu? Inimigo no lado, tem ali. O resto é um inimigo. Hã? Aí, cara, me pegou lá de cima. Oitenta na raiva. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tira, vai. Na moral, cara. Tá na direita. Eu me pegou. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Você não matará meus aliados! A bichinha tá ligada Não! Oitenta! Oitenta! Puta que... Não, alguém fica aí Fica aí Caraca, eu não vi isso Olha aí! Nossa! O cara me abre! 2 CP, 2 CP E assim nós encerramos o vídeo de hoje Curtiu o vídeo? Assiste o episódio 3 que tá brabo demais também Eu tô indo nessa Até o próximo compilado Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!